Música Wagner, o que o público pode esperar desse filme? Nossa, muita surpresa! O público com certeza vai se surpreender com esse filme. Algumas provavelmente ficarão até com um problema no estômago, porque está pesado. Pela carga dramática e principalmente pelas reviravoltas. É um filme de drama, um filme de suspense, com muitas emoções. Primeiramente, acho que eles vão se surpreender. Mas o final é surpreendente. Eu acho que o público vai... vai pirar, cara. Música O roteiro foi pedindo, né? Foi pedindo. Foi pedindo de se deixar o filme ter dado duas horas. Infelizmente, a gente precisa cortar, 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 porque é muito. E o filme está com uma mensagem muito bonita. A gente espera que o público entenda o quanto isso é algo que é muito atual. E apesar disso já ter começado lá nos anos 80, o fim disso, a gente sabe que existem algumas coisas por aí. Então, é um assunto pertinente. Então, a gente quer passar justamente isso. Um assunto que requer reflexões diárias sobre o fim disso. Sim. E você vai se emocionar muito, não é pai? Muito. E como é que está sendo para você, vai ser para o Wagner? Ah, para o Wagner está fácil. Para mim é uma comédia. Eu levo para esse lado. Preciso levar para esse lado, porque o filme, por ele ser pesado, eu não posso levar nada do Jairo embora. Eu já tenho meus problemas particulares, que eu também não trago para o Jairo. Então, quando eu saio daqui, eu tiro o figurino, o Jairo fica aqui. E para mim, assim, estar gravando o filme, o meu primeiro filme, gravando o meu filme, dirigindo. Quer dizer, já peguei duas funcionalidades. Que é o ponto de vocês que ele veio dirigir, né? Você deu um roteiro no nome de outro diretor, parece que é mais fácil. Mas, assim, é cansativo, mas muito... medicante. Medicante. Por favor, o Wagner falou assim, o bicho do cinema vai te dar. Meu nome é Jefferson Domingues, eu interpreto o Dr. Marcos, aqui no filme, Amanhã Você Vai Embora. O Dr. Marcos, ele é o diretor, o médico-chefe, né? Do hospital psiquiátrico. Então, é ele que comanda todos os enfermeiros, é ele que está acima ali de todos, claro, abaixo da dona Mercedes, que é a diretora geral, mas é ele que conduz todos os outros personagens ali, médicos, é ele que dá as diretrizes. O Dr. Marcos, eu não vou falar que ele é bonzinho, mas também ele não é ruim. Ele sabe que ele se deu ao sistema, ele se jogou nesse sistema, e ele tem que seguir, é um pau mandado. Então, podem esperar bastante coisa aí, interessante, do Dr. Marcos. E fazer parte desse filme, assim, ela é uma experiência sem tamanho. É o primeiro lugar metragem que eu passo. Sempre tive esse desejo, eu amo o cinema nacional, sou apaixonado mesmo, há muito tempo. Então, eu estou tendo esse privilégio de poder estar aqui, e dar vida a esse personagem. Eu sou a Anacatia Guerra, no filme, a minha personagem é a Enfermeira Sony. A Enfermeira Sony, ela tem algumas características muito peculiares, em relação à trama que vai se desenrolando ao longo do filme, mas, num pequeno resumo, ela passa por muitas dificuldades, ela se relaciona diretamente com o outro personagem, que é o Jairo, e ali ela vai contando um pouquinho da história dela, e aí, com o passar do filme, vocês vão entender um pouquinho dessa relação entre ela e ele, e o que acontece ao longo dessa trama. Mas tem muita coisa boa acontecendo aí ao longo das cenas do filme, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o final da sombra. Uma experiência ímpar, eu estou tendo a oportunidade de lidar com alguns sentimentos que a Sonya vem proporcionando para mim como pessoa, e aprendendo a explorar um pouco mais essa questão, não só interna, lidando com essas emoções, lidando com esses sentimentos, e até entendendo um pouquinho de que cada pessoa tem o seu elo de ligação, tem o seu elo de importância, como se formam essas relações humanas, e o mais importante, entender como as pessoas lidam com esses sentimentos, e em que momento elas conseguem ter mais. e aí Se inscreva no canal. Você é a enfermeira-chefe, Mercedes, que é uma pessoa fria, calculista e bem enérgica. Nossa, está sendo maravilhosa, porque, olha, das gravações que eu já fiz até hoje, eu nunca vi uma direção, uma equipe, um elenco tão unido, todo mundo à vontade e todo mundo torcendo para o nosso sucesso. Bom, primeiramente, me chamo Vitória, Vitória Oliveira, prazer. E eu farei a personagem de uma criança, não posso revelar ainda muito a respeito, porque é um personagem ali meio que surpresa. Olha, sendo bem sincera com você, é o personagem mais difícil, mais complexo que eu já fiz até hoje, então estou sendo extremamente desafiador. tanto a nível pessoal, psicologicamente, quanto artisticamente mesmo, sabe? Cênicamente falando. Então, eu sou a Luisa, eu estou com a Luisa Jorge, estou fazendo o papel da Sandra. A Sandra, ela é uma jovem enfermeira que acabou de chegar ali no hospital e ela ainda está aprendendo a como lidar com essa rotina e os únicos modelos que ela tem ali dentro são modelos muito rígidos, como a Sônia, enfim. Acho que está sendo um pouquinho de... Estou respirando um pouco de arte no meio desse turbilhão de acontecimentos que a gente tem passado durante a pandemia e durante tanto tempo longe dos palcos. Então, está sendo ótimo reviver esses momentos. Tchau, 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 tchau. A gente espera fazer uma edição que entregue para o público um filme completo, uma experiência, mais do que um filme simplesmente, uma experiência. Que a gente consiga, através também da edição, o trabalho da equipe toda, tanto a equipe técnica quanto a artística, que tem se debruçado sobre esse trabalho, que a gente quer tratar com o mesmo respeito que eles trataram. A realização do filme, esse respeito vem a se estender na edição e que, como resultado, a gente tenha um filme que seja para o público uma experiência. Bom, eu me chamo Eduard Carvalho, sou o dono da produtora 70x7 e um dos responsáveis do filme. O meu papel é que eu quero produzir, ajudar, porque eu preciso. A gente é coringa, né? O que precisar é que está aí. Eu uso o nome de artista como Ades Santos e o meu personagem é o Nicolau. O Nicolau é um personagem totalmente abobato, né? Ele fica rindo. Ele teve o passado com a avó dele. O avó dele era militar, né? O avó dele falava pra ele. Corre, Nicolau, corre aqui, eu vou atirar. Ele falava de brincadeira, mas, na verdade, ele atirava mesmo. Tirava por alto, tirava pro chão. E toda vez que o Nicolau corria, ele pedia pra que o Nicolau ervesse a mão, como se estivesse correndo, voando. E o Nicolau teve um trauma nessa época e ele nunca mais se falou. Eu não tenho nenhuma palavra pra dizer, né? Porque é fantástico o grupo. A equipe que está por trás, que a gente está liderando, as câmeras, os fotógrafos, as pessoas que cuidam de cada detalhe, é sensacional, fantástico. Já fiz algum outro trabalho, mas eu nunca vi, assim, uma união tão forte igual a essa. Eu sou Cardito Neblina, faço o doutor Amaral, que é o doutor da... E, como diz o Jair, é um doutor bonzinho. Muito bom. Eu gosto muito disso, né? Então, já estou aí na caminhada, já desde os 15, 16 anos de idade. Não era pra falar isso, né? Não era pra falar que todos vão saber a minha idade agora, mas tudo bem. Já faz uns 20 e poucos anos aí, nessa coisa, nessa loucura de estúdio, de filme e locação, e gravando, entre gravando e cortas. Então, já faz um tempinho. Eu faço o papel da Helena, que é uma espiã que vocês vão ficar muito na dúvida, o que que ela espia? Então, além de eu estar espiando os pacientes, enfim, né? Todo mundo, eu também faço a limpeza do manicômio, no caso, né? No hospital. Muito boa. É o meu primeiro papel em filme. Eu já atuei em teatro, fiz cursos também na área de cinema, tudo. Mas, como atuação, em cinema é uma primeira experiência. Eu gostei muito. E, assim, é tudo que eu gosto é cinema mesmo, e eu aprendi nesse trabalho, porque o que eu quero é cinema. É um pouquinho diferente das outras enfermeiras. Eu acho que tem humanidade nela. Enquanto todos estão, assim, preocupados com o trabalho, em fazer o seu papel no hospício, ela está preocupada em tratar bem as pessoas. Aqui no filme, eu sou a Fernanda, e eu colaboro na direção de arte. Minha parte é justamente trazer elementos para que componham as cenas, componham os momentos, que desenvolvem o dia a dia dentro de uma instituição que a gente está querendo passar, que é a pessoa institucionalizada no ambiente de manicômio. Estou gostando muito. O elenco é muito bacana. assim, todos. O pessoal está bem animado, está todo mundo acreditando muito no que estão fazendo, fazendo com vontade mesmo. Estou aprendendo muito. E, assim, meu, as cenas, elas estão sensacionais, porque a gente já se emociona ali, assim, na hora que está fazendo. Sabe? Está incrível. As cenas estão maravilhosas. Segurança Gilberto. Eu faço algumas cenas externas. Está sendo excelente. Eu já gravei outras vezes. Produtores independentes, sempre. Bem, o meu papel, eu vou fazer... Meu nome é Diego, tenho 36 anos. E eu vou fazer o Pedro, que é um dos seguranças também, que vai estar entrando numa parte muito legal, que vai ter um desenrolar bem bacana do filme. então, daí pra frente, muita coisa interessante vai acontecer. Bem, está sendo muito divertido, apesar de as cenas serem meio tensas em alguns momentos, mas está sendo muito divertido a equipe maravilhosa. Todo mundo se entregando mesmo ali na cena. Então, acho que vai ser um baita trabalho aí com ele. Eu faço a parte da maquiagem e a parte dos efeitos especiais. Está trazendo muita experiência pra mim, não só na questão do trabalho, o envolvimento com os atores, com a produção, com a direção, e também a história do filme está trazendo uma boa lição pra vida. Eu sou fotógrafo, já trabalho muitos anos. Essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com cinema. Está sendo uma cena emocionante, está sendo uma coisa legal de fazer. As cenas que você pega ali, os bastidores, os make-off ali, umas cenas que se retrata ali, que você pega cada ação, a expressão que o ator faz, cada cena ali que você vê que vai mexer muito com a população mesmo. E na hora que você está filmando, fotando, ele põe a foto ali, dá um clique, você vê a cara, a expressão que ele faz, que marca, fica uma coisa bem diferente mesmo. Chega! Engora esse choro!